Então, vamos tentar mandar um ano pedir pra nascer, só que é o seguinte Não tenho nada treinado Vamos que bom E minha mão pequena bate no filtro do carro O braço se destaca, as queimaduras e cigarro Chupa forte, solta, tomiza os shorts E qualquer dia pneu no grito Uma moeda, um passe, me livra do inferno Me faz chegar em casa e não apoiar de fio de ferro Meu playground não tem balança, escorregador Sua mãe padinha perguntando Quanto nem você ganhou Jogando na cara que tentou me aportar Que tomou umas cinco injeções Pra me tirar quando ela me erguei Me tombe vender por mapa de vez Quase fui criado Olha o roxo, escoriação Que foi que eu fiz? Na imed de tá brincando, tá relacionando cicatriz Porque não pensou Antes de abrir as pernas O filho não nasce pra sofrer Não pede pra vir pra terra O seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me espantar, torturar Pra me bater Eu não, eu não Eu não pedi pra você E o seu papel Devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me espantar, torturar Pra me bater Eu não, eu não Eu não pedi pra você Minha goma é suja Nossa sem lavar Serigo usada, camisinha em todo lugar Cabelo dispenteado Bafo de água quente É raro quando ela escova os seques E várias armas dos outros Confiadas no teto Na pia, mosquitos baratas Disputam os restos O cenário ideal Pra chocar A Unicef Habitar de natura Onde usar Saci nos cresce Eu não queria Playstation Nem bicicleta Só ouvi a palavra Filho da boca dela Ouvi o grito da janela Vida da flora Não sei portado Pra ficar no parão A noite toda Qualquer hora Pra Deus pra pedir Que ele ajude Ter dinheiro Felicidade E saúde Eu oujo pra pedir Coragem Hoje em dia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me sobrar Mas sobrar Me bater Eu não Eu não pedi pra nascer Seu papel Me acer Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Que? Não me sobrar Cuidar de mim Eu não Eu não Eu não Eu não pedi pra nascer Outro dia a infância Dominou meu coração Gastei o dinheiro Que eu ganhei Com a boca Eu queria ser Criança normal Que ninguém pude Que pula Amarelinha Joga Body Eu cansei De só olhar o parque ali perto Se tiver inveja dos moleque fazendo castelo Foda-se se eu vou morrer É por isso Que obrigado Meu Deus Por um dia de sorrir A noite as costas aderam No coro da cincada Com a minha cabeça no chão Batia, batia Mulinha respeitou meu corpo inteiro Com a faca da cabeça Olhei pro teto Vi as armas num pacote Subi na peça Catei Logo a bloco Mãe Devia te matar Mas eu sou igual você Eu venho de me sujar com seu sangue Eu prefiro morrer O seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me soltar, torturar Machucar Me bater Eu não Eu não Eu não pedi pra você O seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me soltar, torturar Machucar, me bater Eu não Eu não Eu não Não pedi pra nascer O seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Não me espantar, torturar, machucar, me bater Eu não, eu não, eu não pedi pra nascer E o seu papel devia ser Cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim Não me espantar, torturar, machucar, me bater Eu não pedi pra nascer Muito obrigado, Fagana, mais um aqui Obrigado, Fagana, mais um aqui